Inglês com a gringa, você quer saber se realmente você vai conseguir ter a fluência, né, do inglês, gente, se livrar de uma vez por todas desses custos altos de cursinho que você faz anos e anos e anos e não sai da gramática, tem conversação, mas é muito pouca, você não consegue dialogar com uma pessoa como se fosse nativo, quer realmente fazer um curso de inglês com uma pessoa que nasceu fora do país e que sabe muito o português e o inglês e desenvolveu uma metodologia única para que você aprenda o inglês de verdade, como se fosse um nativo mesmo, como os americanos aprendem o inglês e conseguir ter uma fluência, né, ficar à frente de inúmeros brasileiros que não conseguem ter a fluência no inglês, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo, como que funciona, garantia, só que antes eu vou deixar aqui, gente, um alerta importantíssimo para você não cair em golpe e se lada, tenha muito cuidado porque esse curso é maravilhoso, tem inúmeras pessoas, inúmeros alunos super satisfeitos, ele realmente é um sucesso e aí tem pessoas que estão se aproveitando dele, do sucesso dele para aplicar golpe, então vou deixar para você aqui na descrição do vídeo, também aqui embaixo, é fixado o primeiro comentário, o site oficial do curso de inglês com a gringa para que você tenha acesso a ele, o original, gente, para que você realmente tenha acesso ao curso, tem pessoas clonando a página oficial, espalhando o link por aí e aí tem gente que compra e infelizmente não recebe, aí a gringa infelizmente não pode devolver dinheiro para quem não é aluno dela de verdade, então eu fiz esse alerta para poder te ajudar, feito esse alerta, vamos para o vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o curso. Se você não tem tempo para fazer curso, tem uma vida muito corrida, gente, o curso de inglês com a gringa são aulas gravadas, é online, você pode assistir de qualquer lugar, em qualquer tempo, pode voltar às aulas, né, estar com dificuldade de um tema, assiste de novo porque é muito bom, até um exercício para você fazer. As aulas são todas em vídeo, tem grupo de estudos, tem lives diretamente com a gringa e aí você tem a liberdade de assistir quando você quiser, em qual lugar você quiser e quantas vezes você quiser. Tem sete dias de garantia incondicional e a gringa, ela desenvolveu uma metodologia única, né, para que você tenha o inglês fluente, que é você aprender realmente o que mais importa, que é o inglês falado no cotidiano. E ela sabe da importância de unir a conversação, a escrita, o vocabulário, a aprender a como formular sozinho as frases, né, bem estruturadas. Isso tudo sem ter que fazer intercâmbio, sem ter que ficar procurando falar com nativos para poder realmente aprender a falar inglês. E o nome da gringa é Lecil Alvino, ela é nativa, norte-americana, tem influência em português e inglês. E, gente, a língua inglesa tem mais de 500 mil palavras, só que somente 2 mil são utilizadas com frequência no cotidiano e são nessas 2 mil palavras que ela foca, né, para que você tenha mais habilidades, para você conseguir falar realmente o que importa no cotidiano, no dia a dia. E aí você consegue, né, aprender essas 2 mil palavras, que a maioria dos professores não tem foco nelas, e aprender a quantidade de combinações necessárias para que você já tenha as frases prontas na sua cabeça. Vai aprender as expressões mais comuns e vivenciar a língua, né, no dia a dia. E ela une, gente, o que é mais importante, leitura, escrita, audição e conversação. E se você clicar aqui, você vai conferir, gente, o preço é irrisório, o que a gente gasta com o cursinho por anos, e a gente, em pouco tempo, a gente consegue a habilidade de conversar em inglês, né, como nativo, por esse preço, é surreal. Clica, confere, lá também você consegue conferir o número de depoimentos dos alunos, né, que já são fluentes, que são super satisfeitos com o curso. Você pode conferir aqui, eu não vou botar nada de ninguém, por causa de vezes autorais, mas no site você tem acesso. Se você também é aluno do curso de inglês com a gringa, deixa aqui para mim nos comentários a sua experiência, né, do curso, o que que você, em quanto tempo você já conseguiu ser fluente, deixa aqui para mim nos comentários. Eu espero realmente ter te ajudado, que você faça parte do percentual mínimo, gente, que é uma parcela mínima da população brasileira, que realmente tem influência em inglês, e consiga se destacar no mercado, consiga trabalhar para empresas internacionais aqui mesmo no Brasil, né, consiga abrir seu leque de oportunidades, de trabalho, de conversa, de viagem, né, conseguir se desenvolver e se desenrolar sozinho no exterior. Eu espero realmente ter te ajudado, eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau.